Meu time tem tradição, eu sou Bahia, sou tremendão Nasci com uma missão, tenho Bahia no meu coração Cantando e lutando eu vou, conquistas serão mais de mil Meu peito é tremendão, eu sou Bahia, eu sou Brasil Avante, tremendão Vem a quem for, sou tremendão Com muito amor, sou campeão Avante, tremendão Vem a quem for, sou tremendão Com muito amor, sou campeão Carrego no meu coração Orgulho de ser tricolor Meu peito faz tudo um duro Pelo Bahia, o meu amor Carrego no meu coração Orgulho de ser tricolor Meu peito faz tudo um duro Pelo Bahia, o meu amor Avante, tremendão Vem a quem for, sou tremendão Com muito amor, sou campeão Avante, tremendão Vem a quem for, sou tremendão Com muito amor, sou campeão Vem a quem for, sou tremendão Vem a quem for, sou tremendão Vem a quem for, sou tremendão Vem a quem for, sou tremendão